Banda The Five O fenômeno tá na área papai, vamos fazer a festa de vocês A festa é nossa, joga pra cima e vamos de bregaço Essa música eu gravei em primeiro na Banda Quero Mais É estourada em todo o Brasil até hoje, o som das marcantes tá ao vivo aqui pra você Banda The Five e o fenômeno Banda The Five Bora, bora O som das mãos Socorro Bora, seu vitor É pra dançar, é pra dançar Vem, vem As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta, sou menta Se o coração tem muitos rosa pra ter você Se eu não te deixe, fico a se virar Imaginando o ódio, você está, se estás pensando em mim Pois quero que saibas que a gente não dá de pensar Se seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu Olha o Tio Celso, abração especial Olha o copo Não me deixe nessa solidão Vem, acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforme a reação Se você é você Vamos de sucesso The Five Eu vivo E a Patroteca Pacheco, abração especial Sucesso Banda The Five Por que te repito Por que te repito Você me disse adeus? Te repito Você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ouvi ter Me perdoa Eu te prometo Que ia acontecer Vamos virar A situação Entre você e eu Oferecimento Jássica Melhor de comentar Se morrer Até vai Jássica 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 Banda The Five Não é simplesmente uma declaração de amor Nessa canção que eu faço pra você Tente entender Talvez se não houvesse o amanhã talvez E é por isso Eu preciso te falar De uma vez No meu sentimento por você Deixe meu amor Desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bala de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bala de cristal pra te mostrar E a vida inteira eu vou E para o geririr com você Não precisa convidar Vamos dançar geririr E você vai aprender E eu vou ensinar E para o geririr com você Não precisa convidar Vamos dançar geririr Quem não sai vai aprender Que eu vou ensinar O geriririr a gente dança assim Você fica coladinha aí É um passinho pra lá Som dos passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar O geririr a gente dança assim Você fica coladinha aí É um passinho pra lá Som dos passinhos pra cá É fácil de aprender E só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Pra cima Pra cima Vem Vem Esse é o passinho do geriririr É fácil de aprender Sei que você vai gostar Bora dançar Sim, por hoje Esse é o passinho do geriririr É fácil de aprender Sei que você vai gostar Vou 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 Chega 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 Quando É Banda Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo e o vento está sofrendo E o cigarro está humilhante e barulhoso Estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar A lá do entronqueamento E uma passarela da BR-316 Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, papai Libera, libera pra mim Libera que eu tô a fim Libera, libera pra mim Libera que eu tô a fim Mas assim, aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Oi, coroneto Meu amor, me encanta logo essa parada Uma noite com a nada Sei que você tá a fim Comigo ela não quer Eu quero, eu quero, eu quero De jeito nenhum E ainda diz que é mais assim Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim, vou Vão chegar Vou lançar Sendo que é tão bonita Sendo que é tão bonita O sonho O sonho De ver com você E ser sempre real Nós dois Poder acordar Nós dois Hoje eu vou Aos limites De conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Quero Quero te amar E não te vejo Te amo E te quero Amor Dos seus mistérios Porque eu te amo Vem que eu te quero O meu amor É você Nem ninguém do mundo Vai te amar Como eu te amo Quero o brilho Dos teus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto quero estar Nas noites de lua Sentir do calor Do seu corpo Quero me afogar De prazer Contigo Contigo Oferecimento Celular Estica Medá Alô Jirei Alô Josi Lejando a Defaz Senhor Banda Defaz O som Nas noites Meu pé Sonhei que a gente Estava em uma ilha Se arrumando Numa praia vazia Depois se amava Na beira Do mar Do mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei Foi na agonia Olhei pro lado A cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Meu bem Meu bem Sonhei que a gente Estava em uma ilha Se amando Numa praia vazia Depois se amava Na beira do mar Do mar Do mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei Foi na agonia Olhei pro lado A cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Vou Vou te procurar Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vou 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 Te procurar Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vou Vou Te procurar Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vou Te procurar Eu Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Simbora The Five Dance 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 Repertório novo pra você Corte e dança Galera da Nacional Aquele abraço Todo especial Segura Aquele sentimento Vem Essa é mais ou menos assim Banda The Five Tudo Vem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser O amor da sua vida Mas eu sou O amor da sua cara Ai Ai Mas eu sou O amor da sua cara Ai 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 Sobre coração E se eu desfilei a alma Será que ela também Enche-se As vezes Sua voz Se desfaça Embaixo Dois pensões Eu Quero Me dar Tenho Um Deixem Mas Mas Não Tenho Certeza Sem Da voz Certeza Tenho Que possuir Além do que virar Teus olhos Além de Transpirar Teus poros Além de Arrancar Sua roupa Além de Apresentar O caminho Que você Percora Com a sua Noga Mas só É só Uma ideia Boa É só Uma ideia Boa Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você Não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua Mas eu sou o amor Da sua cama Mas eu sou o amor O nome dele é Meuzinho dos teclados Manda de paz Tenho um andar cheio Mas não Tenho certeza Sem dar dor Sei que isso Tenho que possuir Além do que vir A teus olhos Além de Transpirar Teus poros Além de Arrancar Sua roupa Além de Percorrer O caminho Que você Percorre Percorre A sua boca Mas só É só uma ideia Boa É só uma ideia Boa Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz se você Não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai Ai, ai Eu hoje acordei Com o azul em mim Com o azul em mim Ai, ai, ai Esse lugar aqui Mas não é você Mas não é você Ai, ai, ai Sei que Ai, ai Pois eu já paguei Mas eu te revi Ai, ai Sei que só pensei O melhor pra mim Foi da boca pra fora Quando eu te falei Que não ia te procurar Você também tem razão Quando vem dizer Que meu amor É de areia O amor de areia se desfaz As ondas leva O vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você Me explica como vou viver O amor de areia se desfaz As ondas leva O vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você Me explica como vou viver Sofre no coração Celefai com o vivo Vale, mister Hoje acordei Com o azul em mim Com o azul em mim Esse lugar aqui O azul pra você O azul pra você Ei, ei, ei Sei que errei Pois eu já paguei O azul que eu te vi Ei, ei Sei que só pensei O melhor pra mim Foi da boca pra fora Quando eu te falei Que não ia te procurar Você também tem razão Quando vem dizer Que meu amor É de areia e sol O amor de areia se desfaz As ondas leva E o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você Me explica como vou viver O amor de areia se desfaz As ondas leva O vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você Me explica como vou viver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Discussou e fez que ligou errado Eu senti pelo tom da sua voz Tava repetido e eu aqui largado Brigamos por vontade Ela surtou Posso lhe perdoar Se ela me jurar Eu não vou Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudade Jura-me Que sou seu bebê Jura-me Que morre de vontade De beber Ela ligou, ela ligou, ela ligou Discussou e fez que ligou errado Eu senti pelo tom da sua voz Tava repetido e eu aqui largado Brigamos por vontade Jura-me Ela surtou Posso lhe perdoar Se ela me jurar Eu não vou Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudades Jura-me Que ainda sou seu bebê Jura-me Que morre de vontade De beber Jura-me 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 Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudades Jura-me Que ainda sou seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Jura-me 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 Meu orgulho caiu Quando subiu álcool Aí deu um branquinho E pra piorar Tocando o botão De arrastar o chifre no asfalto O dedão não te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse par Afogando as mágoas Não quero acende Vou beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Desse risco a vaga Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Desse risco a vaga Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh O tempo anda apagar fogo Com gasolina Repertorio novo Eu vou ligar pra ela Eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Tito Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te trair Cala a boca Pois eu estava aqui Quando ele se Te falou da lanche E ri Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Qual a culpa é vinha? A roça vai fazer Banda de sair Meu parceiro de lenço Lá em cima Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga De uma briga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Tito Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca me trair Cala a boca Pois eu estava aqui Quando ele se Se falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Vem, dançar Galera da Record Cabertado Ação especial Tamo junto Vamos jogar pra cima Papai que aqui não tem papo curado não O fenômeno tá na área Pra você dançar Vem, vem Só quem é sincero Joga a mão pra cima E joga 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 Jogou 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 A menina da janela Fica sempre a me olhar no churrasco Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Fora todinho pra ela O meu calor Galera, tá calma, então enfim, vem tá cozinha assim Ai, só pra ela, só pra ela É só dela, só pra ela, só pra ela, só pra ela É um, é dois, um passe e um pra trás Pop só, pop só Pra essa pessoa eu passe no balcinha Alô, balcinha, faça o braço É o pop só deciderado do povão Fim de semana, arrastando a multidão Tocando brega, o merengue, o carimbó Dançando house, hit, pop com foco Pop só, pop só, pop só Ensina a galera a dançar É pop só, pop só, pop só Ensina a galera a dançar Dançado brega, a galera se bilou É pop só que dá o toque com o amor É um, é dois, um passe e um pra trás Pop só, pop só Ensina a galera a dançar É pop só É pop, 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 ensina a galera a dançar É pop, 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 ensina a galera a dançar É pop, 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 ensina a galera a dançar Vamos para! No oferecimento especial, estúdio ZC, Alô Juninho O Galo cantou, é madrugada Abraço os meus filhos, beijo a minha amada Essa música é de vocês, hein? E vou navegar Na beira do cais, a maré abre amor Com a luz apertando, vou me afastando E beijo meu amor Galera da colônia! Lá fora a saudade a gente logo volta Mas sou um pescador, tenho que pescar Meu valento é apenas as ondas do mar O sol e o do ar O sol e o do ar O sol e o do ar Alô Zé Fernandes, o nosso patrão Alô Zé Maria Alô Zé Francisco Alô Zinho da Z16 Alô Zinho da 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 Fá, 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 fala de mim, sou, 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 cago Mas sou feliz, e daí? Já, já tentaram roubar, 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 você de mim, você de mim Só, só, porque eu falo, falo, falo assim, falo assim Já, já tentaram roubar, roubar, você de mim, você de mim Só, só, porque eu falo, falo, falo assim Eu sou o Gagagagaguinha do prega Sempre te amei, com toda a minha emoção Amor sem lei, projeto de outra dimensão És meu vinho, titular, vira e do que sim Não é ilusão, não é ilusão Sempre te amei, com toda a minha emoção Amor sem lei, projeto de outra dimensão És meu vinho, titular, vira e do que sim Não é ilusão, não é ilusão Manda, implora, chora, faz o que quiser E joga na cama, me ama, eu sou tua mulher Entra, banha, come, pode descansar Vambora, levanta, homem, para de trabalhar Vivo somente pra te amar Vem querer, meu anjo do prazer Soberano do meu ser, do meu viver, a razão É só você também, meu paraíso Vou ao alto, aterriso dentro do seu coração Vem querer, meu anjo do prazer Soberano do meu ser, do meu viver, a razão É só você também, meu paraíso Vou ao alto, aterriso dentro do seu coração Vem querer, vem querer Eu anjo do prazer Vem querer, vem querer Eu anjo do prazer Você tá ligadinho Isso é pano, bota, aterriso dentro do seu coração Vivo! Vamos com 10, não, viu, motor abençoado 4 Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou meu Essa vez você nasceu atrás demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Me disseram que se viram por aí Procurando saber sim Saber pra que se foi você que não viu Na verdade sempre se arrependeu Só que agora o jogo inverteu Agora quem não quer ser eu Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Essa vez você me esqueceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Alô, voa, Anitta! Aquele beijo é de... Cali, mister! Banda de faz Oferecimento Fábio e Exama! Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Essa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Me disseram que se viram por aí Procurando saber sim Saber pra que se foi você que não viu Na verdade sei que se arrependeu Na verdade sei que se arrependeu Mas agora o jogo inverteu Agora quem não quer ser eu Só quem é papão faz barulho aí Tem alguém do rema aí? Mês de arrastar o pé papai De encostar a mulher aqui no peito Aquela coçada gostosa papai Joga pra cima de cima com o negócio desse jeito Quero, quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Você pra mim Vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha sim Dono Dos meus sonhos Minha inspiração Minha inspiração Minha inspiração Lindo Todo lindo Doce emoção Minha vida 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 Amor, me leva faz de mim o que quiser Então me usa e abusa Pois o meu maior prazer é ser tua mulher Você foi a primeira namorada Lá que te vinha a paixão Meu coração batendo em disparada Eu não quis dançar e nada me entreguei O derrubar sou voar Pois aqui estou voar Sem meu amor Com essa grande dor Quero te amar E te espelhar Louco pra te amar Em todo lugar Amor, amor, amor Telefona, por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona, por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Só que te arrecado na caixa postal Saio pelas ruas a te procurar Encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei Talvez eu errei Se a paz e paz Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor eu tentar se esquecer Será que é melhor eu tentar se esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E parte muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Uma figura Abração da galera da Fé Show Que tá aí Sim, bora Ah, não faz assim Mas assim Mas assim Mas assim Bora, Patipe Já tem uma cara em seu ação Já perde o coro, o laço na mão Seu belo já me faz cantar É um roxo, um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Essa música é pra vocês Ó, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ó, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Com a vaqueada Com a vaqueada Com o outro lugar Conquistou meu peão Bora, Batista Seus braços, faça e sua cor Vaqueiro, eu quero teu amor Entre teus braços quero estar Ó, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ó, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão E valeu, foi Valeu, foi Valeu, foi Teu amor Valeu, foi Per você Valeu, foi Meu vaqueiro Pelo amor Valeu, foi Teu calor Valeu, foi Per você Valeu, foi Meu vaqueiro Não larga a mulher não Não larga a mulher não Que assim, ó Alô, dono do bar Puxi uma morada E hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não Te mandou mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai A galera do faleiro Curtindo comigo Como é que é Alô, dono do bar Puxi uma morada Que hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi uma morada Que hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E tome essa pedrada Eu tô te ligando Mas você não responde Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machucar Mas temos facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma morada Que hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi uma morada E hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre gente E meu término é recente Você dá o mundo que ela revirou E esse sentimento pendente E esse chame bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Um homem menos complicado Que não te desce no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Chuca coração! Eu sei que você poderia ter escolhido Um homem menos complicado Que não te desce no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Nada! Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui? Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Beijar Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí É justamente É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só apresar Então só apresar te esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder Só oi No meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Oh, sofrência demais Virão de Jace, colereira Alô, Jace, atenção A top de caneta, papai Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só apresar de me esqueça Galera que sabe canta comigo aí Quando você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo Te amo E quando você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Ei 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 Te amo 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 Sempre Te amo 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 Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas vou chorar agora e ler o tempo inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu venci do exclusivo, ela tem o do mesmo Amor se trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você Eu descrevi a detalhe quanto eu te traí Só lá no fim, você vai saber porque eu te traí Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra brigar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas vou chorar agora e ler o tempo inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu venci do exclusivo, ela tem o do mesmo Amor se trair com a moça do espelho Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra brigar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas vou chorar agora e ler o tempo inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu venci do exclusivo, ela tem o do mesmo Amor se trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Tá jogando a cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo aos tosos que frente Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama E desculpa que não te ama Um beijo aos tosos que frente Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama E desculpa que não te ama Ah, Lider Five! Arrões! Ah, ah! Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Tá jogando a cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo aos tosos que frente Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama E desculpa que não te ama Um beijo aos tosos que frente Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama E desculpa que não te ama Só quem gostou faz barulho E tá na hora te chamem cá meu filho Pega a mulher e encosta a coxa com coita peito Com peito papai E quebra tudo no swing-gun E prossegui E prossegui E prossegui Dança no caque e adono o chate Com a presa merita Vamos sim O nome dele é Encornado Promoções Pra comer E se já pode ser absurdo, só não vou curtir O nosso romance nunca vai ter fim O amor, se não pode se acabar Eu já tinha ovo de mim, não comenta Se já pode ser absurdo, só não vou curtir O amor, se não pode se acabar Eu não me aguento de ser Cissa, cissa Vem cá, meu bem Cissa, cissa Vem cá, neném Cissa, cissa Vem cá, meu bem Cissa, cissa Vem cá, neném É pra suingar, meu irmão Galera da Nacional Calçado está com a gente Vamos embora Simbora, simbora, simbora Simbora Cissa Nossa querida Lene, fecha o estilo Bola dos prazeres Cissa aí Nessar Não vou curtir O nosso romance nunca vai ter fim O amor, se não pode se acabar O amador, se não pode se acabar Dê- nuovo de mim, não comenta Prix, agreement Nossa querida Lene, fecha o estilo O nosso romance nunca vai ter fim O amor, se não pode se acabar Dê-ce que eu vou lhe Cissa, cissa, venga meu bem 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 Só quem é do Pai Sandu joga a mão pra cima Vai, vai, a galera do Remo tá aí E aí, chobrinho? A história é a seguinte Em cabetar as mulheres são chamego quando chove E como todo dia chove Vem com a D5 chamega Eu vim aqui te procurar Já te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar Só com você quero ficar Eu também tô Dançando assim Eu apaixonei Com seu jeitinho E teu modo de me olhar Só te desejar Já me fez arrepiar Só com você quero dançar Pra namorar Pra namorar Pra se amarrar Pra se amar Vem com ele vai me chamegar Só com você quero dançar Vem com você Vem com você Vem com você Eu tenho seu marido A colônia Abração especial Vem! Em nome de vice-contro Conectando você ao mundo Chocou! Alô, João Vitor Do primeiro agente novo Esquece eu vou dizer porquê Traz só a igualidade A mãe dos anos pra fazer É uma história de amor Que a gente não pode negar Poderoso termo e forte Sempre em primeiro lugar Rubi! Poderoso, Rubi! Rubi! Poderoso, Rubi! Rubi! Poderoso, Rubi! Rubi! É poderoso! Todo povo já conhece Mas ao custo é lembrar É um modo poderoso Sempre em primeiro lugar Prioridade de citar Se inventar, se engramecer É um amor e cristal E emoção E assim se pode crer Rubi! Poderoso, Rubi! Rubi! Poderoso, Rubi! Rubi! Poderoso, Rubi! Rubi! É poderoso! Viva! Podificador, adorado, Campeu, velho, patroto, Infernoz, Graça especial Fubá, professor Marias Vamos chamar a colefa Viva o Vivo! Mexendo as cadeiras Não fiz pra trás Quero ver, mexer, quero mais Mexendo as cadeiras Não fiz pra trás Quero ver, mexer, quero mais Mexe, mexe, Baila comigo Vem, vem, vem Vem quebrou sem parar Vai, vai, vai A música tô tocando Menino bailando Vem quebrador Vamos tá com o moleque Você arrasei na cintura da moleca Veste bem gostoso Eu soube que essa moleca Essa peca Tem jeito de gozo Veste carrega na cintura da moleca Veste bem gostoso Eu soube que essa moleca Essa peca Tem jeito de gozo Vem, cara, eu quero bailar Baila comigo De nadar Contigo Namorando Namorando Requebrador Os beijos que tu me dá Se a mão tá carciando Mas darás tu liberar Nos beijos de fi 14 Aqui Uma Mestre bem gostoso Eu só venho, essa moleca, essa peca Tem jeito bem gostoso Descarradinho, a cintura da moleca Mestre bem gostoso Eu só venho, essa moleca, essa peca Tem jeito bem gostoso Meu padre é o Cássio Ludo, sim, serve José Francisco, braço especial Meu parceiro Sérgio Lousa, tamo junto Alubalcina, rei do açougue Obrigado, meu Deus